Quero, em nome do município de Ponte Lima, dar os parabéns à Escola EB23 do Freixo. Neste ano em que estamos a comemorar o 25º aniversário, queria deixar aqui uma palavra de reconhecimento. De reconhecimento pelo trabalho notável que toda a comunidade escolar tem feito ao longo destes anos e que tem dado um forte contributo àquilo que nós consideramos ser a primeira prioridade no Conselho de Ponte Lima, a educação e a valorização profissional dos nossos concidadãos. O trabalho que tem feito, não só do ponto de vista curricular, mas um trabalho notável que tem sido feito com os alunos desta escola, como, aliás, foi reconhecido este ano como sendo a Escola Inovadora 2012, é realmente um trabalho muito gratificante, é um trabalho muito válido, o que faz com que os alunos que saiam desta escola saiam bem preparados para o seu percurso formativo e também para o seu percurso profissional. A EB23 do Freixo é realmente um exemplo notável de integração na comunidade, sendo uma escola aberta àquilo que nós consideramos que é o desenvolvimento do nosso Conselho. Por isso, queria deixar aqui a palavra de parabéns a toda a comunidade escolar, aos seus dirigentes, aos docentes, ao pessoal não docente, aos alunos, aos encarregados de educação que também têm um papel aqui importante no percurso formativo dos seus educandos e a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para o sucesso escolar desta escola. E deixar aqui também uma palavra de estímulo, uma palavra de esperança, de que, com o trabalho de todos, de que vocês são um verdadeiro exemplo, nós vamos, com toda a certeza, conseguir um futuro melhor. Um futuro onde todos nos sintamos bem, em que todos estejamos preparados para os desafios do presente e do futuro. Espero que este vosso bom exemplo possa ser replicado por outras instituições do nosso Conselho, porque, se assim for, estamos convictos que iremos ter, efetivamente, um futuro.